Eu vou ir até Jesus, porque chegando até Jesus eu vou receber o meu milagre, porque chegando até Jesus eu vou receber a minha cura, e a notícia eu vou ir espalhando, sem sequer Jesus quis anunciar que Ele estava ali, que Ele estava presente, apenas um povo dizendo, Jesus, o nosso reino, Ele está em Cafarnaum! A multidão soube, e a multidão vai atrás de Jesus, a multidão sabia que Ele não estava indo atrás de um homem qualquer, a multidão sabia que Ele não estava indo atrás de um homem qualquer, a multidão sabia que Ele já estava unido daquele que poderia levantar o paralítico, limpar o lebroso, purificar a lembra, e avisar os cegos! Eles estão atrás de alguém, que tinha o poder de operar grandes coisas, mas vejamos bem, que quando a multidão chega, a Bíblia Sagrada deixa bem claro, que nem nem entrar na porta, não sabia mais, de tanta pessoa, para receber um milagre, para receber a cura, para receber a porta aberta, A melhor, quando aquela multidão se chega ali, você pode ver bem claro, que Jesus disse que Ele não começou, que Ele não é planta e anda, Jesus Cristo começou a anunciar a palavra! Você pode ver, que a multidão foi atrás de Jesus querendo ou não, muitos nessa época, iam atrás de Jesus por causa do milagre que Ele operava, muitos iam atrás de Jesus só por causa do milagre, muitos iam atrás de Jesus só por causa do milagre, muitos iam atrás de Jesus só por causa do milagre, Nós temos que matar e não, muitos iam atrás de Jesus só por causa do milagre, muitos iam atrás de Jesus, que Jesus tem que tratar de uma infelicidade espiritual, de uma letra espiritual, Eu quero trazê-la aqui dizer que Jesus não está preocupado E está sendo a cura física Se Jesus cura, se Jesus restaura Mas a cura que Jesus está querendo trazer O meu coração, o meu coração nessa noite É a cura da alma É a limpeza da alma E o único curativo E o único remédio Que cura a nossa alma Para amar, para dar a verdade Aleluia Jesus, Ele quer curar o nosso corpo Mas Ele quer curar principalmente A perda da nossa alma Porque a Bíblia diz É melhor você entrar no céu Com só uma perna Do que com as tuas serão sacos É melhor você entrar no céu Será porque todo mundo não enxerga da visão Porque até hoje Tem pessoas crentes Vieram a palavra E ainda continuam andando na cadeia de roda Será porque ainda tem pessoas Vieram a palavra E ainda continuam a ser Cerebra Para achar a atenção aqui A gente sabe Jesus está dizendo É melhor você entrar no céu Aqui na terra Tão deficiente Do que tantando Para todo lugar A gente está no túmulo E a tua alma Gemendo no inferno Não é porque Jesus Ele não tem poder de franquia E sabe Jesus está dizendo assim Se derram para a cadeia Desliga Eu devia um segredo de cadeirante Porque dando dano Desligado O diabo Se for a alma Deus está brindo Com essas coisas E sabe Deus está dizendo Olha meu filho Deus não recupera a visão dele Eu não recupero a visão dela Porque se ele voltar a enxergar Porque se ela voltar a enxergar Ela vai desviar Mas Jesus está dizendo Eu promesso a alma dele A alma dela Porque ela tem o céu A gente só Ela tem a tua Amém Agora peixe atenção aqui Quando Jesus anuncia a palavra Vieram ao encontro dele Trazendo Um paralítico Em cima de uma cama Quatro homens Foram até Jesus E naquele momento Jesus estava pegando Você não vê Jesus Isso para uma mensagem Quando o paralítico chega Com os amigos dele Para quem está na cura Porque para estimular a fé Primeiro vem a palavra Porque a fé vem para ouvir Ouvir a palavra de Deus Sem palavra Não tem fé Se tem palavra A fé é lá em cima Agora preste atenção aqui Esse paralítico Estava sendo conduzido Por quatro amigos Até Jesus Esse paralítico Não tinha nenhuma possibilidade De ir andando até Jesus Aqui eu vejo Um trabalho missionário Aqui agora A função do missionário Um trabalho missionário Prazer Aquele que não pode Ir até Jesus Você vai pegar Vai levar Vai apresentar O resto de Jesus Vai Meu Deus Glória Glória Esse quatro amigos Adia algo Dentro dele O amor missionário Nós não podemos curar Vamos fazer isso Vamos conduzir Porque Jesus E você não vê a Bíblia Anunciando o nome Desses homens A Bíblia está dizendo Quatro homens Carregando paralíticos Sobre uma cama Eu falo Jesus Eu posso Colocar Nesses quatro amigos Eu disse Meu filho Mas cuidado O primeiro amigo Que estava adorado Eu coloco O nome dele De amor Quem tem amor Não desiste Quando em boca caia Porque eu coloco Jesus Ele declara De ser o mais próximo Com a direita Se ele não É próximo Com a direita De mim Meu nome é meu O amor é para ele Porque eu coloco Adoro Perder O segundo Do outro lado Eu posso Colocar um número De fé Jesus Porque se eles Não tivessem fé Não terem Nem pecado E levado Até gestos E eles Iam desistir Eles Iam desistir Porque a fé Eles abritam O poder Porque eu tenho Certeza Que eles Ouviram A alma Que Jesus Pegava E os testemun Afedentes E o segundo Pastor Propósito O terceiro O terceiro O terceiro Eu coloquei Papai Eu vou colocar Propósito Porque se a mão De fé E se a mão De fé Não tem propósito O propósito Desses Amigos Era levar O amigo Dele Até Jesus Eu disse O terceiro O terceiro O terceiro Amigo É propósito Porque ele não Desistiu Por causa Da multidão Porque ele tinha Propósito De levar De ele Até Jesus O propósito É esse Não desistir E o quarto E o último Perseverança Porque se eles Não tivessem Perseverança Quando eles Tivessem Vindo a multidão Tinha desistido De tudo Mas teve Pensa Verança Por que eu aprendo Aqui Aleluia Eles não poderem Entrar pela porta Eles iam subindo Pela escala Desperraram O melhor Para colocar No salão Por que eu aprendo Aqui com essa palavra Se vocês Caírem Até Jesus Com a multidão Com o caminho Se vieram Buscar De ver Para ela Vai Para o outro A gente Não vai A presença A paz E o que Chega Até Jesus Eles tentaram Pelo caminho Estava bloqueado Mas ele não desistiu Por que não desistiu? Porque ele chegou De uma fé De uma proposta E de uma perseverança E essa visão Nós não conseguimos Chegar até Jesus Por esse caminho Mas nós não vamos Voltar Vamos passar Para o outro Mas vamos Com o propósito De Jesus E o meu Paz É verdade Os meus Paz Vem ver Nem todo mundo Que da pátula No teu rumo É por um amigo Tem um amigo Que só está perto De você Quando você tem algo Para proporcionar Para oferecer O verdadeiro amigo Ele não quer Te tirar De perto De Jesus O verdadeiro amigo É que você Se aproxima De Jesus O verdadeiro amigo O sábado Se ele pode Estar paralítico Agora Pode estar Com o próprio Pode estar Em tudo Para evitar De agora Mas se ele Chegar Até Jesus É amigo De Jesus Receberá O seu milagre O meu Pão Para manter O integrante O nosso Pão Não desista O nosso Eu não tenho amigo Para me levar De lá Não se preocupa Se ele não te ajudar De Jesus É a paz De você O Paz Deve amar O Pão De ser É cantar É cantar É cantar É cantar É cantar Porque o Pão É O Pão Chegando Agora Preste atenção Quando ele chegar Deu aquela multidão Quem sabe Paralítico E dizer Olha amigos Pode me deixar aqui Eu não tenho Um mínimo De esperança De chegar Até Jesus Eu não tenho Comissão De chegar Até Jesus Que sabe Eu não tenho De ser Mas eu não tenho Que ligado Aqui Se eu tenho Pé O outro Eu não tenho Amor O outro O outro Eu não tenho Propósito O outro O outro Eu não tenho Perseverança Nós temos Que aprender Algo Nós temos Que andar Com pessoas Que nos impulsiona E até Jesus Se fosse Os amigos Forrar aqui Nós vamos Deixar aqui Pra que Nós vamos Perder o tempo Que esse camarada Paralítico Eles poderiam Até deixar ele Parar Se você não Conhecesse Jesus Eles poderiam Até mesmo Disse Se eles não Conhecessem Resubição Ai Meu Deus Quem disse Que tem amor Compre a vida Quem disse Que tem fé Manifesta a fé Em obra É fácil dizer Que tem fé Agora eu tenho De provar Com obra Se eu tenho fé Propósito Até que nós Deslouca Da nossa casa Se eu tenho Deixar um propósito Qual é o propósito Venemar O propósito É Adorar Jesus Nós temos Que sair Da nossa casa Com propósitos Que propósito É esse Pastor Adorar Exaltar E dizer O nome Santo De Jesus Meu Deus Meu Deus Se Deus Se Deus Se Deus Vem com o propósito De adorar O seu milagre É consequência Da adoração É forte Muitos Chavem Para receber O milagre Primeiro E tem Que Adorar Primeiro Vem a adoração Depois A consequência Da adoração É forte É verdade Se você Adora o Deus Todo-Poderoso Com certeza Pegou Da atoração Pensa Se levantar No toque De sangue Foi É verdadeira Dora Está doente Mas está Dorendo A bola Está fechada Mas está Dorendo Na nossa Dificuldade Mas está Dorendo A morte Jesus Está Dorendo Eu Sendo milagre Eu Sendo a Benja Eu Sendo a Dura Eu Sendo a A porta Aperta Glória a Deus Agora Presta atenção Eles tentaram Não conseguir Irmão Mas Subiu por aqui Por ali Subiram a escada Veja que teve Mais um grau De dificuldade Entrar pela porta Por baixo É fácil Agora Subiu a escada Carregando um peso Não sei quantos filhos Ele tinha Mas ele estava Carregando um peso Que peso é esse Pastor O peso Do amor O peso Da fé O peso Do papo O peso Da Percebência Essa glória Eles subiram A escada Quando chegou No telhado Não Um telhado Qualquer Nessa época De Jesus Cristo O telhado Era feito Por pedaços De madeiras Capim Adamassa De barro Almeida Pela Cava Lindo Certa No seu som Era alto Tudo Era um De moço Inconcreto E teve que ter Alguém Para cavar Começou a cavar Teve dificuldade Teve cansaço Teve dificuldade Mas maior do que o cansaço Maior do que a fadiga Maior do que a dificuldade Era o amor deles Para aquela vida Aleluia Desperou Carro Toda dificuldade Mas o amor falava mais alto É fácil dizer Para o meu irmão Que eu amo ele na abundância Agora eu quero ver Quando ele está na prova Chegou A vida no celeiro Conta de luz Para apagar Conta de água Para apagar Aí chega a hora De nós mostrar A nossa fé O nosso amor O nosso propósito E a perseverança É mesmo Glória É neste momento É na hora De oferecer Quem é que vai Para dar mais alto Dentro do nosso coração Glória Como eu posso Sentir a dor do meu próximo Se eu não amo o próximo Como é o mesmo É necessário É necessário Amor Glória 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 Ele está dizendo Amigo Amigo A tua alegria É minha alegria O teu milagre É meu milagre Se você Quer andar Nós almejamos você A andar com isso Nós vamos levar você Para aqui Para o poder Se pegar um milagre Amém Diz Senhor Cada um Pegou de um lado Amar As coisas começaram A descer Agora preste atenção Grupo Um grupo Sobrece Com a ajuda De todos Cada um Um lado Sincronizado Se descesse Um lado Que é o outro Por isso A ponta Cai Deus diz Amigo Explicando A chique Como isso Ótimo Meu Deus Como isso É Porque se forna Da chuta Com o propósito É a mesma coisa Do no ser Jesus Teu comércio O propósito De Deus Jesus Teu com o propósito De Deus O propósito De Deus O propósito De Deus Aí quando o propósito Nós imaginamos É de Consumado Consumado De Vigar Pá Na Não teria como um descer mais rápido que o outro, sincronizar. Equilíbrio. Por que equilíbrio? Ninguém consegue carregar o amor, a fé, o propósito e a perseverança sem equilíbrio. Por que ser equilíbrio? 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 Claro, ele é destruído. Mas Jesus está nos juntas. Eu vou trazer um equilíbrio na igreja. Através do poder do destruído Santo de Péu. Se eu posso entrar, toma a posse, deixa a palavra. Chegou! Jesus pegou! Algo muito ousado. Como o paralítico desce, Jesus veio no tamanho da fé. Ele disse, estão perdoados os seus pecados, Pai. Agora imagina. Ele está vando e Jesus prega. Ele está vando e Jesus pregou. Quem sabe, Jesus pregava sem pé. Ele não se pergadava com Deus. Quem sabe, Jesus pregava dizendo, Amo teu próximo e corra de Deus. Quem sabe, Jesus já me pregava dizendo, Arrependendo dos seus maus caminhos. Porque eu me profundo é com a tua alma. O evangelho da salvação é a tua alma. Glória a Deus. Jesus não fez. Jesus não fez. Desculpa. Olha, a pregação não para. A pregação não parou para passar a revelação. A pregação não parou para passar uma profecia. A pregação não parou para desrepecuar dos seus pecados. A pregação não parou por causa de uma alma. A pregação não parou para passar uma profecia. Eu fico preocupado. No meio da mensagem, a pessoa me aguentava passar profecia. Você já prestou atenção? Quando eu tenho levado para passar uma revelação, O pregador está suando o direito Também possui zera O irmão pregando A pessoa chega até aqui E olha O pregador está em lá Qual é o foco do diabo? Tirar a palavra de dentro da igreja Porque ele sabe Se não tirar Se quiser tirar a palavra Vou ter salvação de alto A defração é morte Então queremos substituir a palavra Mas arrepende no nome de Jesus Porque a palavra de Deus é viva É uma espada de nós Que divide a alma e o espírito Que nasce pensamentos e ações E você é a palavra de Deus Glória a Deus O paralítico chega lá Qual é a primeira fala de Jesus? Perdoados estão os seus pecados Mas eu não queria ser curado Ele não foi lá pra ser curado Jesus está dizendo Eu vou dar o que tu quer Vou dar o que tu necessita Eu vou te dar o que tu quer Porque tu quer Aleluia É sempre lá tentar Mas eu quero te dar o que tu não quer Eu quero te dar o que tu necessita Tu necessita me perder Tu necessita me salvar Eu vou te dar o que tu necessita Mas eu vou te dar o que tuaired Genmente de dia de Deus a minha fé e como Jesus não pegou seus pecados e examinou uma mulher matura até uma classe que está ouvindo a mensagem está vendo Jesus pegar e começa a curar rapaz que esses que vacinas aí é somente Deus que tem poder de liberar o perdão, de perdoar o pecado, está dizendo para as filhas que Jesus pelo seu Espírito ele vai ver aqueles homens urburrando Jesus não precisa perguntar para ele, diz assim, ó, por que você é rosonho e o teu coração, por que você é murmura? Qual é o mais fácil de dizer perdoar dos nossos pecados? Ou dizer, levanta e anda? Jesus vai dizer para você saber que o Filho e o homem que encontram na terra a palavra para o Deus se liga tudo, e quer dizer autoridade, eu sou o Senhor para vocês saberem que o Filho e o homem tem autoridade, de ver o pecado, é mal e de ver pega tua cama agora levanta que é o último dia essa cama que te põe em cima você vai colocada nas costas e põe a mão na tua casa eu deixo no meu e o melhor me curou me curou me curou me curou me curou mas eu te perdoe mas eu te perdoe mas eu te perdoe eu te perdoe preçando Jesus curou presta presta atenção no que eu vou dizer para você você pensa que Jesus está preocupado com o teu trabalho você pensa que Jesus está preocupado com esse teu mal bem ou é ele que está te assomando Jesus Jesus está preocupado de curar a tua alma te perdoe te perdoe te esprender a mão dizer meu filho minha filha levanta mesmo se aquele paralítico a empresa que eu sou mesmo você está dizendo pastor mas eu não tenho ninguém que está comigo Jesus mesmo que não tenha ninguém Jesus disse levanta aleluia levanta não desista aprenda a andar com pessoas que te conduzem para Jesus essas pessoas que querem te tirar da igreja te levar para a cachaça te levar para a mamada tem tudo nem o Jesus na vida aleluia aleluia alegra quando alguém te convida para vir para a igreja agora tu sabe que tu tem um amigo sabe que tu tem uma amiga agora se te convida para a balada para a boate para beber é inimigo amigo do diabo e uma coisa eu digo muitos que estão fazendo como a gente do pecado levando para beber isso morrer que se dá até o inferno quase foi o Senhor de novo bíblia é bíblia isso aqui foi Jesus Deus nosso Deus ela foi inspirada pelo Espírito de Deus inspirada pelo Espírito até a boca de Deus morrer de diá afastar eu quero curar a tua alma eu quero curar a tua alma eu quero curar a tua alma eu quero curar o teu corpo e o físico eu creio que é Deus mesmo Jesus está usando a minha boca aqui para dizer meu Deus aleluia eu tenho desejo do coração de Deus que o Deus se salva mas tem muitos que estão escolhendo a pé meu Deus é verdade Jesus mas quando tudo isso é ficar para passar todo mundo vai ter que viver uma realidade que realidade é essa pastor a realidade eterna quando nossos olhos fechar para a morte quando nós acordarmos nós vamos acordar em uma outra dimensão que dimensão é essa porém é espiritual é uma dimensão eterna é a vida eterna ou a morte eterna está nas suas mãos a escolha porque Jesus diz eu quero curar ensanado com as feridas e nessa noite como de custo eu faço uma pergunta tem alguém que recorre na evangélica o nosso rei porque as pessoas estão espaciadas no caminho do Senhor Jesus que nem te chama aqui e dizem eu quero curar a tua mão eu quero olhar com cura eu quero olhar com revelações eu quero olhar para o meu Espírito mas eu não encontro na Bíblia dizendo que tem festa no céu como uma pessoa curada quando o céu volta a enxergar eu encontro a Bíblia Sagrada como aqui diz que é a festa no céu quando uma pessoa se converte a Jesus o meu propósito é a alma para o rei de Deus tem alguém nessa noite que o pastor quer renovar aquela de nós eu estou distanciado dentro de estriza minha alma está ferida Jesus seja um dos médicos ou um dos médicos para dizer eu quero curar as tuas feridas eu quero perdoar vocês pecados porque eu te dou o direito de ser chamado filho de Deus pastor mas eu já creio o diabo creio e estremece uma obedeção não tem ninguém se coloca sobre vossos pés quantos com o seu coração hoje é o mundo de sexta-feira muito de libertação de essa palavra que é o libertário do coração quem vai libertar quer ver o seu coração o maravilhoso Deus e a eternidade está no Senhor neste momento de oração eu quero apresentar a minha filha que é a minha filha que é a sua mulher